Salve, salve, tropa! Só vai dar o like aqui quem for viciado em colecionar figurinhas assim como eu. Bom, rapaziada, como vocês gostaram do vídeo que eu fiz abrindo os pacotes figurinhas da Copa, resolvi mostrar como é que tá o meu álbum depois desses três pacotes fechados que eu comprei. Como vocês podem ver, eu tô com bastante figurinhas repetidas, né? Creio eu que eu tô com quase 90% das figurinhas no álbum, ou seja, tá quase completo, né? Então confere comigo aí como é que tá meu álbum, depois da vinheta. Seguinte, rapaziada, deixa eu abrir primeiro aqui o álbum, né? Vamos lá, beleza, tá. Aqui nesse local é pra gente personalizar nossa figurinha lá no site da Panini, né? Mas, entretanto, todavia eu vou personalizar a minha de uma outra forma, né? Da forma tradicional e eu vou mostrar aqui no canal pra vocês, tá? Aqui eu já tenho essa brilhosa da Panini, né? Falta a bola. E o restante da página eu já tenho completo, né? Aqui é a parte dos estádios, né? Faltam três pra mim, né? Aqui já é pra gente colocar os placados, né? Bom, aqui, cara, tem quem diga que é pra gente colar as figurinhas lendárias aqui, né? Mas não é. Aqui só falta um, que é o time completo do Catar, né? E aqui faltam duas, né? Pra mim, do do Equador. Bom, aqui no Senegal faltam três pra mim, cara. Bom, a Holanda faltam duas. Beleza. Tá, Inglaterra faltam três, né? O time, o escudo e mais uma figurinha ali. Tá, Irã. O Irã falta uma só, né? Estados Unidos faltam três. Bom, aqui, País de Gades faltam três também. Vamos lá, Argentina, cara. Argentina faltam três também. Não tive problema pra pegar o Messi, né? Bom, a Arábia Saudita faltam duas. Beleza. México também faltam duas. Polônia faltam três. A França, só falta o Benzema pra mim. Tô lutando aí pra conseguir. A Austrália faltam duas. O time completo e mais um. Dinamarca faltam dois também. A Tunísia falta um. Desgramado lá, que não sai. Tá, beleza. Aqui é a Espanha. Falta só uma pra mim também. Aqui é a Costa Rica. Já faltam quatro, cinco já. Eita. Esse aqui tá queimado em nome de Jesus. Ainda que eu lembre do 7 a 1 da morte, não haverá mal algum, porque sei que tu estás comigo. Tá, esse aqui é o Japão. O Japão já é um pouco mais difícil. Eu não sei se pra ir no estado de vocês é um pouco complicado, mas aqui junto com a Croácia é um pouco difícil, né? A Bélgica falta um três pra mim. Canadá falta um três também, né? Bom, Marrocos falta só um. Desgramado ali que eu tô lutando. Olha, como eu falei pra vocês aí. Croácia faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui o Brasil faltam dois, né? Eu tô lutando pra conseguir o Danilo e o Edemiditão. Consegui o Thiago Silva ontem. Que o Hexa seja nosso. Amém. Bom, a Sérvia tá faltando três, quatro pra mim, cara. Cara, Suíça falta um quatro pra mim. Camarões faltam três. Portugal eu já completei, né? Eu completei primeiro, na verdade, foi o Uruguai. E o segundo foi Portugal, né? Aqui a Gana falta um, dois. Uruguai aí, né? Agora, como eu falei pra vocês. Bom, aqui tem o Arrascaeta, né? Nação Te Ama. Espero que dê tudo certo. Que tu fique em segundo lugar e o Neymar seja campeão. Tá, Coreia do Sul também é um pouco complicado, mas eu já consegui bastante, né? Trocando as figurinhas, mas é também um pouco complicado conseguir elas. Esse daqui é a linha do tempo, né? Da Copa do Mundo. Aqui eles deram uma errada, cara. Na minha opinião, essas figurinhas que estão aqui, que estão ilustradas, tinha que ser figurinha, cara. Né? Tinha que ser colecionável, né? Olha essas daqui. Pô, é um pecado, mano. Seleção de 2002 não tá aí com uma figurinha, né? Tá uma mera ilustração aí, cara. Pô. Mas é isso aí, cara. A Alemanha não era nem pra estar aqui. Era... Tá... Deixa ilustrado mesmo. Bom, aqui, cara. Eu não sei qual o verdadeiro sentido dessas figurinhas, né? Só sei que é mais oito figurinhas a mais pra gente colecionar, né? Quem souber aí nos coloca nos comentários. Aqui já é os recordes, né? Da FIFA World Cup. Né? Copa do Mundo. Aqui são os narradores e os comentaristas, né? Seleção Sport TV. Que foi pra Copa, né? Então, esse foi o meu álbum da Copa do Mundo. Eu já quero até sair aqui essa figurinha. Beleza. Então, quem gostou, deixa o like, né? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal pra não perder esse tipo de conteúdo. E quem quiser saber sobre esses álbuns que estão aqui na minha direita, né? Coloca aqui nos comentários que eu posso trazer aqui um vídeo mostrando cada um deles. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Tamo junto e fui! Tchau, tchau!